Olá pessoal, aqui é o Hermano e eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de agosto de 2020. Esse aqui é um vídeo de uma série de vídeos que estou gravando sobre criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Nesse vídeo aqui nós continuamos com a parte de criptografia, principalmente com criptografia utilizando o algoritmo DES, que é o Data Encryption Standard. O DES, o Data Encryption Standard, foi ali na década de 70 requisitado pelo governo americano como um padrão de cifra para qualquer modelo comercial não governamental e não militar. E para isso a IBM foi requisitada para fornecer um algoritmo que viesse a atender esse padrão de criptografia. Quem utilizou a internet na década de 90, ou para fazer uma transação bancária, ou até fazer uma compra online, possivelmente pode ter utilizado o algoritmo DES. Como que funciona o algoritmo DES? Eu vou procurar desenhá-lo aqui e daí vou tentar mostrar também com mais detalhes como ele funciona internamente. Então, a grosso modo aqui, vamos imaginar o seguinte, nós temos uma mensagem qualquer e essa mensagem eu vou quebrar em blocos, então, quebrar em blocos de 64 bits. Quando a minha mensagem não fecha 64 bits, eu posso preencher, fazer um padding ali com um preenchimento para que ela fique múltiplo de 64 bits. O bloco 1 aqui... O bloco 1 vai ser utilizado... Vou fazer uma caixinha aqui chamada DES. Esse primeiro bloco é enviado para dentro do algoritmo DES. Ele tem 64 bits. E nós também temos uma chave. Essa chave, ela é conhecida ali entre Alice e Bob. É uma chave simétrica, que também é enviada para o algoritmo DES. É dito que essa chave aqui tem 64 bits. Mas eu vou fazer aqui ela de um jeito... Vou fazer aqui da cor amarela. Ela tem 64 bits, mas na prática ela tem 56 bits. Por que 56 bits? Quando o algoritmo DES foi criado, possivelmente eles pensaram em colocar um bit de paridade para a chave. Não tem muita utilidade, se a gente for ver ali. A utilidade seria essa ali, para verificar se a chave não foi modificada ali pelo próprio usuário, porque até mesmo a chave não deveria trafegar pela rede. A chave é simétrica. Então, como que funciona esse bit de paridade? Imagine o seguinte desenho. Vou fazer aqui como uma ilustração. Vamos puxar a chave para cá. E vamos pegar o primeiro byte da chave. Digamos que o primeiro byte da chave é o seguinte. É 1, 0, 1 e 1, 0... Mais o bit 1 aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. O oitavo bit é um bit de paridade. Então, aqui ele é um bit de paridade. Como assim um bit de paridade? Eu vou somar aqui. Usou os bits anteriores. Vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5. O número 5 é par ou ímpar? Ele é ímpar. Então, para fazer com que esse byte fique com paridade, eu atribuo o bit 1 aqui no bit de paridade para ele ficar par. Isso tem utilidade ali se algum bit for invertido no meio do caminho ali. Ainda assim, o bit de paridade, se você inverter dois bits ali, por exemplo, o bit de paridade pode ser enganado. Então, essa paridade aí não tem muita utilidade junto com um algoritmo desses. Talvez tenha para o usuário lá, talvez quando foi concebido fosse pensado nisso, para proteger ali a integridade da chave com o usuário. No caso de algum erro, a integridade não é 100% também. Então, é praticamente inútil se a gente for pensar como um bit de paridade. Então, a cada byte ali, um bit é usado para isso. Tem os 56 bits, então, essa é a força do algoritmo desses. E aqui o bloco 1, ele vai passar por dentro do algoritmo desses, ele vai fazer o embaralhamento dessa informação. Então, nós temos aqui, vamos desenhar. Ele vai embaralhar essa informação e como resultado, nós vamos ter um bloco, um bloco novo. Que é o bloco 1, cifrado. Certo? Esse é o resultado, esse é o processo de cifra. Aí, depois ele vai... Uma coisa interessante aqui, agora ele vai trabalhar com os próximos 64 bits do bloco 2. Então, aqui nós vamos ter o bloco 2. E, ao final, ele vai usar a mesma chave, isso que é interessante a gente ver, ele usa a mesma chave, que foi utilizada no bloco 2. E esse bloco 2 vai ser concatenado aqui. Como B2 linha. E assim por diante, até ele cifrar bloco por bloco. Vamos colocar aqui BN e aqui BN. O que é interessante nesse desenho? O processo de cifra. Então, toda essa parte aqui de... Toda essa parte da minha mensagem aqui, a gente chama de Plane Text. Ou seja, texto plano, né? Aqui o nosso Plane Text. E aqui nós temos o resultado, que é o CypherTest. Que é o meu texto cifrado. Uma coisa bacana aí do DES, o modo como ele é feito, as funções dele aí, ele... Se você utilizar o mesmo algoritmo ali, ele... Você pode reverter, né? Do CypherTest para o Plane Text de novo, para a mensagem original. O processo é o mesmo, manda para o DES, modo de criptografia. E ele vai reverter ali a mensagem e você vai ter... Se você tiver a chave ali que foi utilizada para cifrar, você consegue decifrar a mensagem. Ao contrário dos algoritmos de hashing, a gente estava trabalhando até os vídeos anteriores aí. A gente tinha um lado só, né? Você enviava os dados, ele saía um resumo e você não poderia reverter. Aqui é o seguinte, é que a ideia é que você criptografe e somente consiga decriptografar a mensagem aquele que obtiver a chave... O algoritmo e a chave criptográfica para fazer o processo inverso. Ok? Então nós temos aqui duas vias, né? A via decriptografia e decriptografia. Eu falo aqui tanto decriptografia ou descriptografia, as duas palavras são sinônimas aí. Uma tem a letra S ou não, mas se refere aí a decifrar a mensagem. Ok? Como que é mais internamento aqui o algoritmo DES? Vamos abrir outro open board aqui e vamos desenhar. Agora para ver internamento como é o algoritmo DES, eu posso fazer o seguinte, eu posso fuçar aqui na internet o padrão e eu tenho um desenho mais elaborado, um fluxograma mais elaborado para ver como funciona o DES. Então vamos lá procurar pelo FIPS, que é padronizado pelo NIST, é o documento padrão pelo NIST. Do DES, se não me engano é o 46. Então aqui é o FIPS 46 de 1999. É a terceira versão desse documento, ele teve documentos anteriores aí. O 93, se não me engano, foi o anterior a este. Esse aqui na verdade ele descreve o DES, que também o TRIPLE DES, que a gente vai estar estudando na sequência. O que é interessante nesse documento aqui é a gente ver o fluxograma para ter uma ideia de como ele funciona. Então está aqui o fluxograma. Aqui está o modo de criptografia do algoritmo DES. Você tem uma entrada aqui, essa entrada a gente já sabe, ele tem 64 bits. E nós temos uma chave de entrada também. Eu vou desenhar paralelamente aqui. Então nós temos, naquele algoritmo ali, na visão do algoritmo, nós temos uma entrada. E essa entrada é o nosso bloco de mensagem, vou fazer bloco 1 aqui. E nós temos uma chave também, uma chave para enviar dentro desse algoritmo. Então aqui nós temos 64 bits e aqui nós temos 56 bits. Voltando aqui para esse algoritmo, nós temos uma permutação inicial aqui. O primeiro é uma permutação de bits ali. Então, por exemplo, nessa permutação inicial, vamos mudar a cor aqui, vamos dizer que agora em vermelho aqui já é o próprio algoritmo de cifra. Então aqui nossa permutação inicial. A permutação inicial, ela funciona assim. Tem uma tabela em que diz qual bit pode ser trocado por qual bit. Então há uma transposição de bits ali de um lado para o outro. Se eu não me engano, tem essa tabela já aqui na sequência. Você está aqui, a permutação inicial. Por exemplo, o bit 1 vai parar lá, mais para o meio do que do bloco de mensagem. E aqui nós temos a permutação final, que é o inverso da permutação inicial. Bom, então veja que nós temos a permutação inicial. Deixa eu escrever melhor aqui, ficou um pouco feio, né? Vamos fazer escrever melhor aqui. Então nós temos aqui a permutação... Não melhorou muito, mas é só para a gente ter uma ideia. E lá no final nós temos mais uma permutação. Permutação final, que ele inverte o inicial. Então aqui os passos são o seguinte. Esse bloco de bits passa aqui com 64 bits na permutação inicial. E lá no final nós vamos ter o nosso bloco de mensagem cifrado como resultado. Ok. Voltando lá ao nosso desenho. Agora nós temos aqui 16 rodadas, né? Então são 16... Ali a gente tem substituição, transposição de bits. Nós temos split, né? A mensagem é quebrada em duas partes. Pode ver que nós temos duas partes de 32 bits. É aplicada uma função junto com uma parte da chave derivada. Então cada... Eu vou desenhar aqui como se fossem 16 rodadas. Então vamos desenhar aqui a primeira rodada. Então aqui nós temos a... A primeira rodada, a rodada número 1. A rodada número 1, ela quebra a mensagem em duas partes de 32 bits. Ela recebe uma chave, que a gente chama de uma chave derivada K1. Não tem... Ela é apenas uma chave gerada a partir da chave original. Ela tem... Essa chave ela tem 48 bits. Aplica-se uma função nessa chave derivada aqui, ó. Com a primeira rodada. Então ela... Ela deriva aqui da chave inicial. E aqui nós temos como resultado... Só passando aqui da permutação inicial, passa para a primeira rodada. E assim ele vai passando rodada para rodada. Então vai ter a segunda rodada. Rodada número 2, vai embaralhar os bits. 32 bits aqui, 32 bits aqui. Faz o split, faz a permutação, aplica uma função. Eu não vou entrar em detalhes aqui como funciona, só para a gente ter uma ideia. Aqui tem uma segunda chave derivada. Com 48 bits. Uma informação interessante aqui sobre o K1 e o K2. Eles são diferentes, né? Eles são baseados na mesma chave original ali, mas eles são diferentes para tratar com cada bloco. O que é feito aqui é um bitwise, um shore. Com 48 bits, com 32 bits. Mais a direita, se eu não me engano. Aí sai um resultado de 32 bits. Os outros 32 bits foram apenas invertidos. Então aqui eu tenho a segunda rodada. Então cada rodada aqui tem uma... Tem uma regrinha específica. Até chegar na rodada número... Até a rodada número 16. Quando chega na 16ª rodada, como resultado aqui a gente tem 64 bits para a permutação final. Então aqui 32 bits. Aqui tem uma K16, uma chave 16. Eu recomendo aí assistir alguns vídeos sobre o DES. Uma coisa interessante sobre o algoritmo DES aí para comentar apenas. É que... Há teorias da conspiração, do porquê, ninguém sabe o porquê. Tem certas permutações, certas substituições ali dentro do próprio algoritmo. E imagina-se ali que a IBM pudesse ter uma maneira de fazer um crack em cima de qualquer mensagem. Até hoje ninguém provou nada, ninguém mostrou nada. É apenas um embaralhamento de informações. O interessante aqui é que o DES pode... Esse processo inverso ali, talvez até a implementação em hardware fique mais simples. É possível fazer a cifra e decifrar. Pessoal, aqui uma primeira explicação do algoritmo DES. Talvez no próximo vídeo a gente faz alguma coisa prática também. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.